E aí galera, beleza? Hoje eu tô falando aqui o Teteco, tá me trazendo mais um som brabo aí, ó Pra um dos melhores lotes de autoridade Não vou parar, porque no lotes onde eu jogo E ali é meu lugar Não vou dividir, não vou parar Porque no lotes onde eu jogo E ali é meu lugar Comecei na versão baixa E hoje eu tô na alta Tô jogando no lotes onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag, é watch de verdade Não é à toa que são top da autoridade Não tem segredo, mano, vem se divertir Oi, passa sua PT E venha ser feliz O Rubinho já jogou Salve pessoal, tudo bem? Então, videozinho aí mostrando os outfits novos do Summer Update, tá? A Cipsoft ontem de tarde postou as fotos do Outfit Então, eu já tinha gravado o vídeo, né? Das antes, mais cedo Então eu deixei pra hoje, beleza? Então hoje, vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês onde ela postou Ela não postou no site, não Mas a Cipsoft posta as coisas no Facebook, tá? Ela postou aqui ontem no Facebook O Outfit Citizen de Sabe, né? O cidadão de Sabe aqui, ó Tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui, ó O masculino O feminino Tem uma fotinha aqui Fotinha aqui, vou mostrar a fotinha pra vocês Fotinha dele aqui, ó Legalzinho, nada demais Parece bem com aquelas criaturas que tem no bueiro Aqueles cutzinhos que a gente caça lá Principalmente a feminina aqui Fica parecida Esse aqui parece aquele pretinho lá que faz o esqueletinho Basicamente, são eles, né? O que muda um pouco são os hados Tudo bem? Citizen of Sabe É o nome dele aí A gente tem um Citizen normal do Tibia Que eu gosto de usar pra caramba O Outfit que eu uso Agora tem o Citizen de Sabe O cidadão de Sabe aqui, ó Legal? Vou mostrar aqui Um pouco mais dele aqui No Tibia Week Que dá pra gente ver aqui Bonitinho Temos ele pronto aqui Temos o primeiro Outfit aqui Sem addon masculino Nada demais Temos aqui o feminino Ok, interessante Mostrar pra vocês com o addon Como fica Basicamente o addon é uma faixa na cara Uma faixa tampando os olhos É... Eu quero entender depois Por que que eles tampou Tampou os olhos Mas aqui, ó Uma faixinha Tampando os olhos Tá igual aqui na foto Que a gente pode ver Que a... A mulherzinha aqui Ela tá usando essa faixinha aqui, ó Beleza? Então uma faixa na cara O segundo aqui É o Sabrezinho Tá? Masculino, feminino E completo ele fica Vamos ver se tem ele completo aqui Tem não, né? Não, tem ele completo aqui sim O completo ele fica assim, ó Faixinha no olho Com o Sabrezinho Interessante, né? Achei bonitinho Achei interessante O masculino eu achei muito feio Mas o feminino eu achei legal Tá? Então, rapaziada Eu não postei ontem Porque eu já tinha postado vídeo Já mais cedo A CIP postou de tarde No Facebook ainda Então eu demorei um pouquinho pra ver Aí eu resolvi postar pra vocês hoje É... Não tem ainda como que consegue ele Basicamente Deve ser Quest, né? Deve ser fazer uma Quest Então Quando sai o DS7 aí Vamos tentar fazer a Quest Pra gente conseguir esse Outfit Tá bem? Videozinho rapidinho Só pra mostrar isso aí Se vocês gostaram Deixe like no vídeo Se inscreve no canal Me segue lá na Twitch Tchauzinho pessoal E até a próxima Tchauzinho pessoal Tchauzinho pessoal Tchauzinho pessoal Obrigado.